Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é William DeLuca, sou médico veterinário, mas eu tô fazendo review de alguns produtos aqui no canal também, tá? E hoje vamos falar do fone que eu tenho faz anos já, e é por isso que eu tô fazendo esse review, o fone da JBL 600BT, é o Tune 600BT, tá? Vou abrir aqui a caixinha pra vocês verem, caso vocês nunca tenham visto, tá? Não é nada demais, a caixinha é ok, é legal, mas só pra vocês verem o que vem dentro, tá? Então ele vem com adaptadorzinho, manual, carregador, nota fiscal, né? E, gente, eu não vou falar muito dessas partes, já vamos pular direto pra parte que interessa, tá? Qual que é a parte que interessa? Sobre a qualidade do fone, o fone é bom, vale a pena esse fone, tá? Vamos falar dele, olha esse fone aqui, ele tem a regulagem aqui, tá? Vocês podem ouvir a diferença de barulho? É do regulador. Depois de anos usando esse fone, o que eu percebi? Logo que eu comprei, um desses lados, tá? Um lado aqui, ele veio mais macio que o outro. Se eu não me engano é esse aqui, ó. Isso eu achei um pouco ruim. Por quê? Porque quando você tá usando o fone, principalmente eu uso na academia, ele, às vezes, ele vai subindo esses niveizinhos de regulagem. Então, isso me incomoda um pouco, mas não é nada demais, tá? Sobre essa proteção dele aqui, você pode ver que ele é dobrável, né? É muito fácil de guardar, ele fica bem compacto, tá? Cabe na minha mão. É um fone muito bom de qualidade de som, pelo menos pra mim, tá? Porque eu usava fone, aqueles fonezinhos de camelô, né? De 10, 15 reais. Então, esse fone aqui pra mim já é excelente. Gente, essas borrachinhas dele, tá? Não são originais. Como assim não são originais? As minhas, você pode ver aqui, ó. Tá vendo essa parte? Tá sem a proteção, tá sem a borracha. Aqui tinha uma borrachinha também. E o que que aconteceu? Essa borrachinha eu tirei, porque ela começou a despedaçar. Toda a borrachinha é essa aqui e essa aqui. Elas começaram a despedaçar. Eu não sei se foi por causa de suor, o que pode ser que tenha sido, né? Suor da academia. Ou se foi de limpar, limpeza, alguma coisa assim. Mas enfim, o que que eu fiz daí? Eu comprei as borrachinhas novas na Shopee. Na Shopee tem, você acha isso aqui. O link tá na descrição, inclusive. É muito baratinho. Então, o que que eu recomendo pra vocês? Vai comprar um fone desses, já compra a borrachinha e troca, tá? Porque a borrachinha original é muito superior à que é vendida na Shopee. Ela é diferente. A borrachinha original desse fone aqui, o 600BT, ela é diferente. Essa que eu comprei é de outro modelo. Porque na descrição tava que seria igual, mas não é igual, tá? Eu acho que essa aqui é do 500BT. Dá diferença? Dá. Porque no começo deu uma diferença entre a borracha original, no som, né? Aqui no som. Deu uma diferença de abafamento na orelha. Essa do 500, ela é menorzinha aqui. A do 600 era um pouco mais diferente. Mas, ah, isso tá me atrapalhando muito? Não. Eu já acostumei. Agora, tá encaixando certinho, tá? Foi bem difícil de colocar. É bem difícil de você remover, tirar e colocar de volta. É bem chato, tá? Na verdade, é bem chato. Eu achei difícil. Mas, depois que você aprende, fica rápido, tá? Vamos falar sobre vida útil. Eu tô com esse fone aqui já tem anos, tá? Ele tá com alguns riscos aqui, assim, mas pouca coisa. A parte fosca é bem gostosinha aqui, bem liso. Ele é confortável. Ele, quando você regula ele certinho, ele não fica caindo. Apesar que o meu deu esse, esse negocinho que eu falei que um é mais mole do que o outro, né? Então, dá uma diferença de tamanho às vezes. Não é sempre, mas às vezes. Eu acho que é um fone válido você ter. É um investimento bom. A qualidade de som dele, eu acho excelente. O grave desse fone aqui é perfeito. É muito bom. Você sente, assim, eu já tive subwoofer no carro. Já tive som bom no carro. E isso aqui é qualidade. Pra mim, pelo menos, na minha concepção, isso aqui é qualidade. Tá? É muito bom. Pode ser que existam fones bem melhores do que esse. Com certeza existe, mas eu não sei. Nunca usei. O que eu tô falando é da realidade que eu já usei esse aqui e os fonezinhos mais baratos, né? Sobre bateria. Quanto tempo dura? Dura muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu uso por dias. Eu carrego uma vez e uso por dias, tá? Dizem também que dá pra usar o microfone dele e atender ligações com esse fone. Eu, sinceramente, nunca consegui. Também não fui atrás pesquisar o porquê, mas referente a microfone com esse fone aqui, nunca consegui usar. Não sei se veio com algum problema, se é alguma configuração, se eu tenho que apertar alguma coisa. Eu simplesmente não perdi tempo indo atrás pra saber, até porque ligações eu não atendo pelo fone mesmo. Eu prefiro usar o celular, normal. E caso meu telefone toque e eu esteja usando o fone, eu prefiro tirar, tá? Porque eu não ando na rua ouvindo o fone por questões de segurança, alguma coisa assim, né? Então, gente, basicamente é isso. Eu acho que vale muito a pena um fone desse aqui, tá? É um bom fone. Se você conhecer algum melhor, deixa aqui no comentário pra quem sabe algum dia eu troque, né? Mas eu gostei bastante. Pra mim, eu não preciso de mais do que isso aqui, na verdade. A bateria dura bastante, ele é resistente, eu uso praticamente todo dia pra ir na academia. Ele é compacto também, tá? A única coisa que eu tenho a reclamar foi esse regulador aqui de altura, né? De tamanho, que um veio mais resistente que o outro. O outro é mais maleado, então acaba atrapalhando um pouco. Mas nada demais, assim, tipo, nada demais. E a borrachinha, né? Tanto essa aqui, quanto essa aqui, que elas saíram. A original saiu. Fora isso, em questão de som mesmo, qualidade, excelente. Não tenho nada a reclamar. Se você quiser, tem review de mais produtos aqui no meu canal. Tem também falando sobre doenças, zoonoses, que é o principal do meu canal, né? E além disso, uma outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Se você tem um cão ou gato, você pode ir diretamente pro meu site, williamdeluca.com, barra, cão e gato. Ou é só clicar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se tiver gato, você clica aqui, já vai ser direcionado pra parte de felinos e cão aqui, tá bom? O que eu vou mostrar? No meu site, você tem produtos com desconto, tá? Que vão proteger o seu pet. Ó, tem muita coisa. Tem coleira anti-leishmaniose, vermífago, acessórios. Eu só coloquei coisa de qualidade aqui, tá? Principalmente esse airtag. Isso aqui, pra você botar na coleira e não perder o seu animal, é excelente. Aqui a parte de gatos, prevenção, tá? Tem muita coisa. Areia, catnip, brinquedos. Então, se você tem um animal e quer dar uma olhada no site, fique à vontade, tá bom? Como que funciona? Você clicou aqui, ó. Você já vai ser direcionado lá pro site da Amazon. Você vai automaticamente pro site da Amazon, né? Tem que esperar carregar um pouquinho. Clicou em cima do produto, você vai ser redirecionado pro site da Amazon. Aí lá, é só fazer a compra, tá? Já tá com desconto aplicado aqui em todos os produtos do site, beleza? Todos os produtos do site tem desconto. São produtos de alta qualidade e selecionados por mim, beleza? Então, tem tudo que seu pet precisa aqui. Inclusive, alguns acessórios pro carro, tapete higiênico, coisas de verme, antipulga, anticarrapato. Tudo que você precisa tá aqui, beleza? Caso queira ver mais vídeos, tem vídeos recomendados aqui no meu canal sobre review de produto e sobre animais, doenças, zoonoses, beleza? Então é isso. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.